Aê! Putaria daquele jeitão! Pega a visão do trem, piranha! Aê! Tchau, 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 guisei! A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Rosa de santinha, rosa, rosa de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Rosa de santinha, rosa, rosa de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Vou dar, vou, vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vó de cada vale, e a verde é da brava Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vai ser soltada, com raiva, putada Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vó de cada vale, e a verde é da brava Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vai ser soltada, com raiva, putada Aê, putaria daquele jeitão Pega a visão do trem, piranha Aê Quem foi? A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Rosa de santinha, rosa, rosa de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Rosa de santinha, rosa, rosa de santinha Depois vai lá pro bailão, pra poder entrar na pica Vou dar, vou, vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vó de cada vale, e a verde é da brava Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vai ser soltada, com raiva, putada Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vó de cada vale, e a verde é da brava Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vai ser soltada, com raiva, putada Abre a perda, o seu tá nessa safada Vou dar pedreira, o seu tá nessa safada Vai ser soltada, com raiva, putada Vai ser soltada, com raiva, putada Obrigado.